o vídeo já está pronto ali ó vai ao boi, vai ao boi ae o boi, o boi, o zepe e a a seguir as inscrições viu ei o cavalo que é bom olha a frente, olha a frente, deixa a passageira deixa a passageira para acontecer o acidente viu deixa o sonho vai ao boi, vai ao boi, vai ao boi já tem muito brinco, já tem muito brinco Se para ser a piada, com o assunto ser a piada Não será mais esse livro de liga Vamos! Vamos! Vamos!